Após a manifestação dos lojistas de Linhares, os donos de restaurantes, pescarias e casas de entretenimento também se posicionaram contra o novo decreto por meio de uma carreata. Porque nós cansamos de ficar dentro dos nossos restaurantes esperando abrir e todo decreto que vem, mais 30 dias, mais 30 dias. Estamos mais de 100 dias fechados somente com delivery e somente o delivery não fecha a conta, não paga a conta de final do mês. Então resolvemos sim fazer a manifestação e ter um documento único para a entregue tanto aos vereadores, quanto ao prefeito, quanto ao deputado, quanto ao Ministério Público, impedir um socorro que pelo menos pudéssemos abrir no mínimo 4 horas. É a metade do horário que o comércio está abrindo durante o dia. O Diego é dono de uma petiscaria e segundo ele, durante este período de pandemia, precisou demitir cerca de 10 funcionários. Se continuar do jeito que está, no final do mês a gente manda mais uns 3 pessoas embora porque a gente realmente não está conseguindo pagar. A gente começou com o delivery, mas só que o delivery não custia todas as nossas despesas. Então realmente está muito difícil, muito complicado, a gente não sabe o que vai fazer. O mais complicado de tudo é a incerteza que a gente tem. De acordo com o Diego, o setor tem condições de trabalhar seguindo todas as medidas de prevenção. Lá na petiscaria mesmo a gente trabalha com 40 jogos de mesa. A gente conseguiria trabalhar com 10, 15, afastamento de mais de 2 metros de uma para a outra. Creio que dando 5, 6 mesas, mais o delivery, ajuda a gente a custear, ajuda a gente a contratar e ajuda a gente a pagar as despesas. Outro setor que vem sendo bastante prejudicado é o do entretenimento. O Pablo Fredma é dono de uma casa de shows e uma de suas preocupações é em como manter o emprego dos seus funcionários. É uma situação muito triste, pelo menos aqui no município de Linhares, acho que o estado inteiro está passando por essa dificuldade. Assim, é triste o fato de a gente ter um número de funcionários grande e a gente ter que demitir. Nem sei como pagar essa conta. E o governo ainda não posiciona a gente de uma ajuda, o que fazer, um decreto decente que o município precisa para a gente reabrir com segurança e atender nossos clientes. O trajeto da carreata terminou em frente ao gabinete do deputado Marcos Garcia, que se reuniu com os representantes de cada segmento e assinou um documento elaborado por eles. Olha, recebi essa manifestação, está aqui, né, associação de bares e restaurante. Sim, vou encaminhar isso aqui ao governador do estado. Vou estar conversando com o governador, da maneira que foi conversado aqui, que ouvi todos os representantes da associação e tentar achar um caminho. Nós tivemos um crescimento muito grande aqui na região, com o aumento do caso de coronavírus, né, e já estão com 43 mortes aqui no nosso município. Então, assim, eu vou conversar com o governo, ver o que a gente pode estar fazendo para estar ajudando essa associação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.